Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Selo do Ceifeiro da Morte, liberar! Para usar o jutsu descrito no pergaminho, é necessário essa máscara. Ao usar a máscara, você invoca o Ceifeiro que se apossa do usuário. Então, poderemos liberar coisas que haviam sido seladas pelo Ceifeiro. Jogo, Sasuke, Suigetsu, preparem-se. Agora, Jogo, use o seu chakra para começar a extração do Sasuke. Isso deve atrair os esporos do Zitsu, que o Tobi colocou como um cão de guarda do Sasuke. Eles vão servir como sacrifícios para invocar os quatro. Jutsu de reanimação! Venham, venham, aqueles que sabem tudo, os antigos Hokages. Ah! O primeiro Hokage! Hashirama acende-o em carne e osso, temido como o deus de todos os ninjas. Mas o que é que está acontecendo aqui? Parece ter sido o selo do Ceifeiro da Morte. Eles devem tê-lo liberado de alguma forma. E então usaram reanimação. Então, primeiro Hokage, parece que fomos trazidos de volta à vida. Reanimação de novo? Parece que ninguém está com problemas. Para usar o Jutsu que eu inventei. Existe uma razão para tudo isso. Eu apenas preparei tudo isso para garantir os desejos dele. Meu nome é Sasuke Uchiha. Tenho algumas perguntas para vocês, Hokages. O quê? Sasuke? Terceiro. Por que obrigou meu irmão a fazer o que ele fez? Entendo. Então você sabe. Eu ainda quero ouvir da sua boca tudo sobre o Itachi. Ele matou seus companheiros de clã e impediu um golpe. E sozinho ele evitou uma guerra sem precedentes. Depois disso, ele até mesmo se infiltrou na Katsuki como espião para manter a aldeia segura. Tudo isso com uma simples condição de que eu protegesse você, o irmão mais novo dele. Então, era verdade. Primeiro, Hokage, eu te pergunto. O que é a aldeia? E o mais importante, o que significa ser um ninja? Itachi, meu irmão, estava preparado para proteger a aldeia da folha com sua vida. Apesar de saber que estava sendo usado pela aldeia, ele tinha orgulho de ser um shinobi da aldeia da folha. O que significa desistir da própria vida para proteger a aldeia e o ninja que criou tal situação? E o que acha que está tudo bem? Quero ouvir de você. E quero ouvir a verdade. Para que eu possa decidir por mim mesmo. Eu deveria me vingar da aldeia. Ou... Se vingar da aldeia? Acha que eu simplesmente vou deixar você? Tobirama! Abaixe a sua mão. Que seja. Bem, com licença. Bem. Disse que queria saber sobre a aldeia. Vou ficar feliz em contar o que quer saber, mas pode levar algum tempo. Não. Apenas fale para o garoto o que ele quer saber o mais rápido possível. O que você quer dizer? Estamos no meio de uma guerra aqui. Madara Uchiha voltou à vida. E ele está querendo destruir até o último ninja do mundo. Sim. Eu posso sentir a presença de um chakra poderoso à direita. O segundo Hokage está certo. Também estou sentindo um chakra intenso. Mas... Não é só isso. Não. Não. Eu acho... Ah... Essa sensação... Naruto... Você também vai lutar, não vai? Sim, Madara voltou. A conversa terá que esperar. Não podemos ficar sentados aqui sem fazer absolutamente nada. Desculpe, mas se você quiser ir para o campo de batalha, temos que terminar nossa conversa primeiro. Se não puder dar as respostas que Sasuke deseja, eu não duvido que ele use todos vocês para destruir a aldeia da folha. Maldito seja, Orochimaru! Não se preocupe, Orochimaru. Nós entendemos. Nossa prioridade deve ser encontrar um jeito de ajudá-lo com aquilo que está incomodando ele. Então, por onde eu devo começar? Muito bem. Para explicar o que uma aldeia e um ninja são, Antes, vou explicar sobre os dois clãs, Uchiha e Senju, sobre Madara e eu mesmo. Nós lutamos e lutamos. Nós dois estávamos quase sem esperanças. E sabíamos que o final estava chegando para um de nós. Vamos lá, Madara! Você! Não há mais nada a dizer. Só existem batalhas agora. Isto é a guerra. Morra! Vamos lá! Não há aldeia, não meus ninhos. Não há mais nada a dizer. Tome isso! Você errou! Vamos lá! Vamos lá! Olhe para cima! Você errou! Tome isso! Lega, leva! Você tem o seu plano! Tome isso! Você não vai escapar! Você não vai escapar! Tome isso! Vamos lá! Te peguei! Você não vai escapar! Morra! Eu prefiro isso! Te peguei! Tome isso! Desapare... Eu prefiro isso! Te peguei! Muito fraco! Te peguei! Não pode ser! Madara... Por quê? Madara... Acabou! Então... Acabe logo comigo! Você não consegue? Este é o seu problema, Hashirama. Você é muito mole! Eu protegerei a nossa... não protegerei a minha aldeia, não importa o que aconteça. Acredito que proteger a aldeia significa proteger o seu povo, os ninjas, as crianças. Não importa quem seja, meu amigo, meu irmão ou meu próprio filho, não perdoarei ninguém que ameace a aldeia. Está confundindo suas prioridades. Está confundindo suas prioridades. Um dia, isso criará a escuridão na aldeia. É o seu Deus. Eu tenho que comprar, meu irmão... Minha determinação para proteger a aldeia até seu amargo fim. Eu não sei como ele se ressuscitou, mas... Definitivamente enterrei o meu amigo naquele dia pelo bem da aldeia. O que me leva à aldeia em si. O que o Madara e eu imaginávamos no início era um lugar para os clãs se juntarem e se unirem. Uma maneira que possibilitasse levar ordem ao caos e mantê-lo assim. Um lugar seguro para as crenças, de paz verdadeira, onde nenhuma batalha sem sentido seria travada. Mas o fato é que criou uma escuridão como aquela que o seu irmão Itati carregou. Pode ser que Madara estivesse certo. Pode ser que ele tenha previsto tudo aquilo. Fui eu que criei aquela situação. Apenas eu. Fui o único a concordar com ela. O único. Para mim, um ninja é... Alguém que... Suporta tudo o que for necessário para conquistar seu objetivo. No entanto... Um ninja também é formado pelo tipo de objetivo pelo qual luta. Assim como... Madara e eu. Então um ninja... É alguém que suporta o que for. Para alcançar o seu objetivo. Foi com essa ideia que eu construí a aldeia. Mas... O Madara tinha outro ideal. Eu não sei nada sobre... A ressurreição atual do Madara. Eu não sei o que está por trás dessa ideia de ele exterminar os ninja do mundo, mas... Tsukuyomi infinito. Independente de clã. Credo, país ou qualquer coisa. Ele quer prender todos em um genjutsu. Para que ele possa fazer as coisas acontecerem como ele deseja. Tudo. O que o meu irmão e você lutaram tanto para proteger. Ele quer destruir tudo. Se é assim, não podemos ficar aqui nem mais um minuto. Agora... Que você ouviu a explicação do primeiro Hokage. O que pretende fazer com ela? Vai apontar... Sua lâmina contra a aldeia da folha? Ou você? Sasuke, me perdoe. Eu sempre menti para você. Eu pedi para que você me perdoasse. Mesmo enquanto eu o afastava. Eu não queria... Envolvê-lo. Mas agora... Eu penso desse jeito. Talvez você pudesse ter mudado papai. Mamãe. O clã Uchiha. Se eu tivesse encarado você honestamente desde o começo. Se nós tivéssemos dito a verdade um ao outro como iguais. Eu falhei. Não me colocarei acima de você e nem direi o que é certo e o que é errado. É tarde demais. Então dessa vez, para variar, deixe-me contar uma pequena verdade. Tudo bem. Se você nunca me perdoar. Mas... Não importa o que você vai se tornar. Eu sempre vou amar você. Eu vou para a batalha. A aldeia... Itachi... Não foram em vão. Belas palavras. Vamos então. Nós não temos tempo a perder. Então é esse o caminho... Que você escolheu. Agora, mostre do que você é capaz. Mostre para mim... Sasuke Uchiha. O seu novo vento.